Opa, salve seu rapaziada do canal, começando mais vídeos aqui no canal e no vídeo de hoje Tô trazendo esse jeito e tem a minha aqui, muito vloguei rapaziada, modificado, beleza Que tá pesando apenas 100 MB rapaziada, mano, o vídeo de hoje vai ser bem rápido mesmo, tá ligado Então eu já vou pedir logo a ajuda de vocês aí no começo do vídeo, pra tá deixando o like no vídeo aí rapaziada E se inscrever no canal, me ajudar a pegar 5.200 inscritos, beleza, falta muito pouco Rapaziada, vamos tá mostrando esse GTA aqui, tudo que tem nele, beleza, pra vocês Tô aqui na favelinha rapaziada, na CJ, ó, você é louco, tá muito braba E é isso aí, vamos tá pegando esse skin aqui, é muito fácil, só achar o dedo no meio da tela pra baixo Vem aqui, vem com o seu YouTube, beleza, ó Vem aqui, ó, na Detroit vai ter essa skin aqui rapaziada, que o mano me pediu aí no vídeo passado, tá ligado Que é da Turquia, mano, sério, filho, skin Zona Braba Tem essa aqui do Neguinho também rapaziada, com a de na cintura Tem essa outra aqui, ó, que eu não sei de que facção é, tá ligado Mas deve ser de GTA 5 rapaziada E tem essa skin aqui do Corintiano, com o short, tá ligado Acho que é a bermuda da, da, não, a bermuda não é Não, a bermuda não é, a bermuda tá, mano, muito louco Tem 90, acho que é Nike ou é Adidas, velho Não sei muito bem, tá ligado, só sei que ele tá com a mochilinha aqui com Da Lacoste, boné da Lacoste, tá ligado Ó lá, ó, tem 90, tem Nike, rapaziada Aí, ó, acho que é T50 que é Adidas, rapaziada Então é isso aí, bota pegando as motos aqui agora, ó Pra vocês, beleza Vamos tá vindo aqui, ó BR-400 que tá tendo essa Essa motinha aqui, rapaziada Que é uma Como é que é o nome dessa moto, mano É uma CB Twister, tá ligado, das antigas Toma, fi Bora passar aqui pro lado, ó Tem a tagzona aqui, ó Braba Cê é louco Já que daqui a pouco eu vou tá dando um rolozinho com cada uma delas GSX aqui também, ó Braba E na NRG tá tendo essa XJ6 Na Sanches tá tendo essa brozinha aqui, ó, família Pega, bichão, tá pelo, hein E tá tendo essa Trash 700 aqui, rapaziada Aqui eu não vejo quase nenhum GTA aí, tá ligado É raridade você ver ela As motos tá tendo um rolo também, rapaziada Viu? Pra vocês ficarem formados aí Não ficarem se preocupando com o bagulho de rolo, mano Vamos pra pôr em primeira pessoa Muito fácil, girando a lógica e troca de ar Que vai tá ali também em primeira pessoa, beleza Bom, vamos tá mostrando essa favelinha aqui pra vocês, rapaziada Pera aí, bora vir aqui nos gráficos, ó Os gráficos vai tá assim, no máximo pra vocês, tá ligado Aí quem tiver o celular fraco, mano Só dá uma diminuída aí, ó Do jeito que tá ali, beleza Talvez não sou celular trava, mano Talvez não, entendeu? E é isso aí, rapaziada Aqui, ó Coloquei essa favelinha na Grove Street Muito braba, mano Essa aqui é exclusiva, hein Essa aqui é exclusiva Ninguém ainda colocou aqui, hein Sou o primeiro a colocar essa favelinha aqui, rapaziada Se liga Ó Muito brabo, hein Rapaziada, também tá tendo blitz nesse GTA Tá ligado? E tipo, a colisão da favela Tem umas partes que funcionam e tem outras que não Entendeu? Então Ó Isso aqui é uma Uma portinha, ó Pra entrar pra Grove, ó Se liga Tá vendo, rapaziada? Então no GTA tem umas partes aqui que funcionam, tá ligado? A colisão das casas E tem uma parte que não Ó o esgoto aí no chão Essa aqui é exclusiva, rapaziada Ninguém ainda colocou, mano Sou o primeiro Se liga Aí, ó Essas casas aqui, ó Você pode entrar, tá ligado? Tem umas partes que não funcionam, mano Ó Os caras logo assando a carnezinha aqui, ó Pega Cé, Lu Não tá descendo aqui, ó Ó Tem uma casinha aqui, um barraquinho De vez em outra fica umas pessoas aqui ainda, hein Vamos tá colocando a próxima moto aqui, ó Pra vocês Vamos pegar a Sanches agora, que é uma broz Ó o ronco da bicha tá dando pra escutar aqui, rapaziada Da Tracer Tracer, setecentos e cinquenta, mano Eu acho Olha, três setecentos Olha, setecentos Algum coisa assim, não sei não Ó Toda a moto tá com louco aí, rapaziada Tô gravando até com ódio aí pra vocês, ó E com fone, mano Não gosto de gravar com fone, mas Eu vou gravar aí, entendeu? E é isso aí, ó Dá pra me fazer um vídeozinho curto de cinco minutos? Dava, mano Mas Tô gravando esse vídeo no mesmo dia que eu vou postar, tá ligado? Que é sábado Tô gravando às dez Tem que editar ainda antes das onze pra postar no canal, rapaziada Isso aí é louco, ó Também tá contendo um carro aqui modificado Entendeu? Tá tendo um carro modificado também Carro da polícia, da ambulância Então Essa blitz aqui também é exclusiva, ó Ainda não vem ninguém colocando ela, tá ligado? Só coisa exclusiva que eu botei nesse GTA, mano Próxima moto aqui, ó Vamos pegar a XJ6, ó Cara em nada, rapaziada Caso vocês estranhem aí, tá ligado? É cara em nada essa daqui Ó lá, ó Se liga Ó lá, ó Ó O blitz não é brabo Aí, ó Carro da polícia Cê é louco, fio Toma Cê é louco, fio Pega Tô meio desanimado pra gravar esse vídeo, véi Que eu acordei agora Cê é louco Acordei, na verdade, cinco horas Acordei cinco horas da manhã hoje, tá ligado? Levantei, tirei o celular do carregador Que eu deixei de um dia pra outro carregando E Ó essas texturas aí também, nas casas Tinha até esquecido de mostrar, mano E é isso aí, tá ligado? Acordei em cinco horas Aí Fui ver, mano Já era Aí eu fui dormir de novo Aí quando acordei já era umas nove horas, tá ligado? Aí, ó Tem a moda polícia Na FCR Tem essa GS1000 aí, ó Brabo, né? Cê colocar aí, ó O reflexo dela Vai ficar bonitão, rapaziada Só que eu não vou ativar não Porque eu tô gravando, tá ligado? Aí pode ser que fica travando aí na gameplay Então, eu sei, né? O meu celular tá esquentando pra caralho agora Acho que tem que dar uma formatada ali, né, rapaziada? Ó o roco da bicha alto pra caralho, mano Eu preferi gravar assim Porque eu gravei dois vídeos lá Mas não consegui Entendeu? Gravei dois vídeos Só que não ficou muito bom, véi Aí eu falei Desistir logo Fui gravar logo a gameplay assim Que tá melhor, rapaziada Chama Chama Ó o cortão de hilo Cê é louco, filho Ó Do lado da polícia ali, ó Bora parar aqui Bora pegar a última moto, rapaziada A última moto que tá tendo é essa aqui, ó Entendeu? Ela troca de cor, mano Várias coisas que essa daqui tem, ó Chama 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 Grazão diferenciado Bora ver se tem como... Aqui, ó Ó A tatuagem no braço do mano Grazão de lado, que fala Cê é louco, família Bora tá mostrando os carros aqui que tem nesse GT agora pra vocês Vem aqui em veículo seletor Número 3 Aí, ó Na banana vai tá tendo esse... Esse uninho aqui, rapaziada Braba Ó Troca de cor também, ó Várias cores ele Tá vendo? Uninho braba aí pra vocês Vem aqui em veículo seletor Veículo 3 Passando pro lado aqui tem esse... Tem esse HB20, rapaziada HB20zão brabo também, ó Botar a corzinha básica dele Branca Toma Sonzão atrás, ó Ó Só carro brabo pra vocês, rapaziada E aqui Bora ver Tem o último que é esse aqui, o... Que é a Saveiro, tá ligado? Não tá colocando a corzinha... Vou colocar um vermelho nele, rapaziada Ó, se liga Segura, rapaziada Carro brabo aí, mano Ó o time seat aí também, rapaziada Time seat, colociclo, como é que tá brabo, ó Ó a iluminação Como o céu fica, ó Quando tá escurecendo Cê é louco, filho Não tá vindo aqui em viagem no tempo, ó Não tá colocando o clima aqui de dia, né, mano Aí, ó E aqui agora em carro respal Bora espalhar aqui os carros da polícia, beleza? Aí, ó Carro da polícia São esses aí que tá tendo, beleza? Que eu tô mostrando pra vocês aí, ó Segurou? E... Pra finalizar, rapaziada O carro da ambulância aqui, ó Que também tá modificado Tá vendo? Da Samu Então o vídeo de hoje foi isso aí, rapaziada Se você gostou do GTA Não esquece de baixar, beleza? Vai tá lá nos comentários fixados E o tutorial vai tá na descrição do vídeo Vai ser o primeiro link da descrição, beleza? E é isso aí Fui postar no seu canal Deixa os créditos aí, beleza, rapaziada? Pra tá fortalecido Se assistiu até aqui Deixa aí Hashtag Quero meu salve Porque eu tava dando salvezão pro cê No próximo vídeo, beleza? Então é isso aí Valeu, falou E fui Tamo junto Tchau